esse é o canal Assis Produções no YouTube, porra! Acesse, se inscreva e deixe o seu like. Reprise Saudade, a guitarra de fogo. Aqui a gente toca saudade de verdade. E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim Reprise Agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber que o dia eu vivi Assis, livros, como dizer que não, que nunca me fez nada Depois de tanta dor que causou pro meu coração Eu quis até morrer depois que foi embora E volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor E se em você ficou mais frio o meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora E agora E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora E agora E agora De ter chorar Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora Agora é por fim Vai saber E agora Parecia frio eterno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora E agora E agora E agora E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora Agora é por fim Vai saber Que o dia Eu vivi E quando a chuva Não batia na minha janela Não podia dormir Te esperava Buscava Teu corpo Teu cheiro Sumiu Em um mar de dor Agora fala que me ama E agora E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora é por fim Vai saber Que o dia Eu vivi Diz que morre de amor por mim E agora Mega Pop Show Reprise É Já tá ficando chato É A encheção de sapos É Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho Eu sei de bom Se eu não me engano Agora vai me deixar só O segundo passo É não me atender O terceiro é se arrepender Sei que dói lindo Esse em você Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando as vezes por outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando as vezes por outra hora E quando se der conta Já passou Quando olhar pra trás Já foi bom E todo esse caminho Eu sei de bom Se eu não me engano Agora vai me deixar só O segundo passo É não me atender O terceiro é se arrepender Sei que dói lindo Esse em você Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando as vezes por outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente por outra hora E quando se der conta já passou Quando eu olhar pra trás já foi embora Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente por outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente por outra hora E quando se der conta já passou Quando eu olhar pra trás já foi bom Queria me lembrar de você assim Com um sorriso aceso Amorê Como se fôssemos um casal feliz Como tenho vontade Como eu queria estar junto de ti Te dar um beijo ardente com sabor Mas como não posso ter você aqui Fico só na vontade Estou pensando em como vou dizer adeus Já bate uma saudade Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu Vou embora para sempre São amores que deixarão Uma emoção para sempre Momentos que foram inesquecíveis Gravados na mente Certos amores nos deixarão Uma canção para sempre Palavras que ficam assim No coração da gente Júnior e Neto É sucesso Estou sofrendo aqui sozinho a chorar Você brincou com os meus sentimentos Mas no meu mundo não existe só tu Estou indo pra sempre Você não sabe o quanto que eu amo você Vou correr contra o tempo Só ele pode curar as feridas do amor Que eu estou vivendo São amores que deixarão Uma emoção para sempre Uma emoção para sempre Momentos que foram inesquecíveis Gravados na mente Certos amores nos deixarão Uma canção para sempre Palavras que ficam assim Palavras que ficam assim No coração da gente No coração da gente No coração da gente São amores que deixarão Uma emoção para sempre Uma emoção para sempre Uma emoção para sempre Momentos que foram inesquecíveis Momentos que foram inesquecíveis Gravados na mente Certos amores nos deixarão Uma canção para sempre Palavras que ficam assim No coração da gente Asas livres É massa É dez Reprise Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Tão com meu jogo por novela Meu futebol por cem mil rosas amarelas Ter com a cabeça Sempre que eu esqueço O dia e o mês O primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não se engana Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Tô com meu jogo por novelas Meu futebol por cem mil rosas amarelas Perco a cabeça Sempre que eu esqueço O dia e o mês O primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não se engana Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar 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 Asas Livres É massa É dez Tanta sorriso uma flor Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras sérias Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te delegar Do meu coração É muito bom É muito bom Paixão Eu digo as palavras sérias Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Somos apaixonados Aparelhagem que você dá valor Você diz que não faz amor Com mais ninguém Reprise Está sofrendo agora Juro que estou bem Se arrepende Chora Por mim Deixa pra trás E as alianças Que comprei Tive que guardar Todos os sonhos Todos os sonhos Que sonhei Se foram pra Não mais voltar Você foi Meu grande amor E eu sempre Só fui Seu bem Te entreguei Meu coração Não importa quem errou Já chorei demais Por não ter você Leia Deus Leia Deus Essa paixão Você diz que não faz amor Com mais ninguém Com mais ninguém Está sofrendo agora Juro que estou Estou bem Se arrepende Se arrepende E chora Por me Deixa pra Atrás E as alianças Que comprei Tive que guardar Tive que guardar Todos os sonhos Que sonhei Se foram Pra Não mais voltar Você foi Meu grande amor E eu sempre Só fui Seu bem Te entreguei Meu coração Não 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 importa Quem errou Já chorei Demais Por não ter Você Dei Adeus Dei Adeus Você Foi Meu grande amor E eu Sempre Só fui Seu bem Te entreguei Meu coração Não Importa Quem Errou Já Chorei Demais Por não ter Você Vem Adeus Vem Adeus Essa paixão Vem Adeus Vem Adeus Essa paixão Eterna E pra Deixar Acontecer A pena Tem que valer Tem que ser Com você Nós dois Livres Pra voar Nesse céu Que hoje está Tão lindo Carregado De estrelas E a lua Tá cheia Refletindo Seu rosto Dá o gosto De pensar Eu, você e o céu E a noite inteira Pra amar E quando o sol Chega A gente ama De novo A gente liga Pro povo Fala que tá namorando E casa Semana que vem Deixa o povo Falar Que é que tem Eu quero ser Lembrado Com você Isso não é Problema De ninguém Eu quero ser Lembrado Com você Isso não é Problema De ninguém Reprise E pra Deixar acontecer A pena Tem que valer Tem que ser Com você Nós Livres Pra voar Nesse céu Que hoje está Tão lindo Carregado De estrelas E a lua Tá cheia Refletindo Seu rosto Dá um gosto De pensar Eu, você e o céu E a noite inteira Pra amar E quando o sol Chega A gente ama De novo A gente liga Pro povo Fala que tá namorando De casa Semana que vem Deixa o povo Falar Que é que tem Eu quero ser Lembrado Por você Isso não é Problema De ninguém Eu quero ser Lembrado Por você Isso não é Problema De ninguém Asas Livres Reprise Eu quero ser o seu nem som macio Eu quero te aquecer no vento frio Eu quero te aquecer no vento frio E com você também quero alegria Eu gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar eu vou chorar Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda, não Baby, eu quero o seu amor E assim sem perceber Eu viverei em paz com você Eu viverei em paz com você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar eu vou chorar Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda, não Baby, eu quero o seu amor E assim sem perceber Eu viverei em paz com você Eu viverei em paz com você Asas livres Gosto muito de você Baby, não me deixe só Aqui, a música não para Minha namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você Seu namorado tá me ameaçando Dizem que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca já tá perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Eu fico te agarrando sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Vai que esse cara agora pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostra agora que você tá decidida Se entregando de novo nesta paixão Pra ser feliz de ouvir não tem uma saída A guitarra de fogo Minha namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você Seu namorado tá me ameaçando Dizem que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca já tá perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Eu fico te agarrando sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Vai que esse cara agora pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostra agora que você tá decidida Se entregando de novo nesta manhã Banda 007 Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Reprise Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei Acho que só eu mesmo mudei E voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Porque aqui Aqui é o meu lugar Eu voltei Eu voltei Pras coisas que eu deixei Eu voltei Banda 007 Banda 007 Meu retrato ainda na parede Meu retrato ainda na parede Meio amarelado pelo tempo Como a pergunta por onde andei E eu falei Perdão Onde andei Onde andei Porque aqui E aqui, aqui é o meu lugar E eu voltei pras coisas que eu deixei E eu voltei Sem saber depois de tanto tempo Se havia alguém à minha espera Passos indecisos caminhei E parei Quando vi que dois braços abertos Me abraçaram como antigamente Tanto quis dizer e não falei E chorei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é o meu lugar E eu voltei Banda 007 Por que? Será que é tão difícil perceber Que você está sofrendo? Você está sempre se esforçando E ele não está vendo Que ainda alimenta a esperança Que ele vai mudar Reprise saudade E ele não vai mudar Lembra De quantas vezes ficou esperando ele pro jantar Nas conversas vazias Que já tá cansada de escutar Pra que se enganar Ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse cara Enxugue as lágrimas Que a vida continua Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca Amor pela metade Você amou sozinha Esquece esse cara Ele não merece Nem mais uma chance Porque na verdade Sua felicidade É o mais importante Antes que seja tarde A ligação acabe Eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Banda 007 Por que? Será que é tão difícil Perceber que você está sofrendo Você está sempre se esforçando E ele não está vendo Que ainda alimenta a esperança Que ele vai mudar E ele não vai mudar Lembra De quantas vezes Ficou esperando ele Pro jantar Nas conversas vazias Que já está cansada De escutar Pra que se enganar Ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse cara Enxugue as lágrimas Que a vida continua Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca Amor pela metade Você amou sozinha Esquece esse cara Ele não merece Nem mais uma chance Porque na verdade Sua felicidade É o mais importante Antes que seja tarde A ligação acabe Eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Banda 007 Reprise Te falo tanta coisa Enquanto tento segurar A lágrima Insiste em cair Entro no meu carro Abro o vidro E antes de ir embora Eu te digo Olha aqui Ainda vou te esquecer Escreve aí Chego em casa Dou de cara Com sua foto Uma ducha E um vinho Pra tomar E eu penso Vou partir Pra outra logo Mas quem é que eu tô Tentando enganar? Mas quem é que eu tô Tentando enganar? É só você fazer assim Que eu volto É só você fazer assim Que eu volto Que eu volto É que eu te amo E falo na sua cara Se tira você de mim Não sobra nada O teu sorriso O teu sorriso me desmonta inteiro Até um simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais para continuar Eu volto Eu volto Mas quem é que eu tô Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto É só você fazer assim que eu volto Que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tira você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonta inteiro Até um simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Flaco demais para continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto é só você sorrir Que eu volto é só fazer assim Que eu volto Que eu volto Reprise digital Não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo Sem o corpo Tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber eu tô arrependido O que não falei no seu ouvido As frases de amor O que não falei é nosso cobertor Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber eu necessito Ter de volta o seu calor Sua boca é minha Domina minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas Sua boca é minha Domina minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas Ai, ai, ai Boca minha Banda 007 Não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo Sem o corpo Tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber eu tô arrependido O que não falei no seu ouvido As frases de amor O que não falei é nosso cobertor Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber eu necessito Ter de volta o seu calor Sua boca é minha Domina minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas Sua boca é minha Domina minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas Ai, ai, ai Tão fazendo tão sozinhas Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Manda 007 Manda 007 Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Manda 007 Tá difícil pra tentar me enganar Acredito que só o tempo vai curar Essa dor que eu tenho no coração Tô sofrendo magoado de paixão Saiba que chorei por você Em madrugadas frias De tanto ouvir que talvez pra mim Não voltaria Pensei até que você tivesse me esquecido Não deixou sinais pra mim Pareceu foragido Vamos sair, quero te ver Com os canalhas do comércio Me acadecer Vamos marcar pra se encontrar Juro tentei Mas não consigo mais te esquecer Vamos sair, quero te ver Com os canalhas do comércio Me acadecer Vamos marcar pra se encontrar Juro tentei Mas não consigo mais te esquecer Banda 007 Tá difícil pra tentar me enganar Acredito que só o tempo vai curar Essa dor que eu tenho no coração Tô sofrendo magoado de paixão Saiba que chorei por você Em madrugadas frias De tanto ouvir que talvez pra mim Não voltaria Pensei até que você tivesse me esquecido Não deixou sinais pra mim Pareceu foragido Vamos sair, quero te ver Com os canalhas do comércio Me acadecer Vamos marcar pra se encontrar Juro tentei Mas não consigo mais te esquecer Vamos sair, quero te ver Com os canalhas do comércio Me acadecer Vamos marcar pra se encontrar Juro tentei Juro tentei Mas não consigo mais te esquecer Manda 007 Manda 007 Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Me traí Eu nunca te traí Cala a boca Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Manda 007 Manda 007 Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Me traí Eu nunca te traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Manda 007 Manda 007 Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Me traí Eu nunca te traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Manda 007 Atenda Escute um pouco Entenda Eu sei que o povo comenta A nossa separação Amor É fato Ando sofrendo calado Escute o meu desabato Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria Aquele olhar de perdão No ar Reprise Como criança Em seus braços Eu me sinto um rei De sangue azul Gosto quando encosto Em meu nariz E faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Eu me sinto um rei De sangue azul Colo a cor na sua boca E me faz Bilu, 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 bilu Se você não chego A lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu É fato Ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria Aquele olhar de perdão No ar Com um criança Em seus braços Eu me sinto um rei De sangue azul Gosto quando encosto Em meu nariz E faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Turma quando um rei De sangue azul Colo a cor na sua boca Em mim E faz Bilu, 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 bilu Se você não chega A lugar nenhum Bilu, bilu, bilu Reprise Digitada Banda 007 Procurei Encontrei Meu amor Minha cara Metade Me encontrei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro Noturno Quer ser meu par Procure entender Por que Eu sem você já não duro Nem sei voar Sonhar Sonhar Viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Banda 007 Procurei Procurei Encontrei Meu amor Minha cara Metade Me encontrei Me encontrei Te mostrei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro Pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por que Eu sem você já não duro Nem sei voar Nem sei voar Sonhar Sonhar Viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Como o tempo inteiro Reprise Sei que posso te perder de vez Tô com medo Tô com medo mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora Agora Eu me entregue em suas mãos Peça a Deus uma oração Que me devolva o seu amor Agora Agora Com a força da paixão Que faz gritar o coração Que chora O meu corpo te procura E o meu desejo Que é você agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Pensa em tudo o que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora Eu te peço e o que foi bom Eu te amo Eu te amo Eu te amo É que o amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Voar, nas asas livres do seu coração Vou te amar, incondicionalmente até perder a razão Vem me abraçar, me afasta o gosto amargo nesse mar de solidão Se envolvem minhas asas, que eu serei seu anjo, protetor sua paixão Vem me abraçar, me afasta o gosto amargo nesse mar de solidão Se envolvem minhas asas, que eu serei seu anjo, protetor Te quero sim, se entregue pra mim, te dou meu paraíso se você disser que sim Se explicação, tô amando então, foi culpa do cupido que flechou meu coração Te quero sim, se entregue pra mim, te dou meu paraíso se você disser que sim Se explicação, tô amando então, foi culpa do cupido que flechou meu coração Asas livres É massa É demais Vou voar, nas asas livres do seu coração Vou te amar, incondicionalmente até perder a razão Vem me abraçar, me afasta o gosto amargo nesse mar de solidão Se envolvem minhas asas, que eu serei seu anjo, protetor sua paixão Vem me abraçar, me afasta o gosto amargo nesse mar de solidão Se envolvem minhas asas, que eu serei seu anjo, protetor Te quero sim, se entregue pra mim, te dou meu paraíso se você disser que sim Se explicação, tô amando então, foi culpa do cupido que flechou meu coração Te quero sim, se entregue pra mim, te dou meu paraíso se você disser que sim É massa É massa É dez É... reprise saudade Alô, como é que você está? Sei que são duas da manhã, tá tarde demais, decidi ligar Sei que está namorando, parece estar feliz Meus parabéns, felicidades É isso aí Mas se algum dia esse cara te fizer chorar Pode me ligar a qualquer hora, em qualquer lugar Pode ser a compra, não vou me importar Se o destino fez assim, com a gente eu não vou chorar Não sabe o que faz, mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes de desligar Confesse Você não me esqueceu e nem adianta negar Contrei com a sua amiga e ela veio me falar E falou com você, você falou de mim E disse que não é fácil esquecer o amor assim Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar Pode não me querer, pode não me aceitar Pode passar dez anos, mas eu vou te esperar Reprise É muito bom Mas se algum dia esse cara te fizer chorar Pode me ligar a qualquer hora, em qualquer lugar Pode ser Eu confundi, fiz confusão, fui mal na interpretação Em ser errado Era o desejo de ouvir que está sem namorado Sabe aquele amigo confidente que hoje está muito carente Tanto sentimento É o que eu sinto aqui Nesse momento Só aqui Se não rolar decepção Pra machucar meu coração Fazer o que Eu tenho que estar preparado Pro que acontecer Reclise saudade Em bolou Sabe aquele sentimento Em bolou Confundi a amizade com amor Mas se manda pra você Porque En bolou Sabe aquele sentimento Em bolou Tipo um medo Algo muito duradou Fidelidade É o meu amor A música não para E de um gel Me confundi, fiz confusão Fui mal na interpretação Fim ser errado Quero desejo de ouvir Que está sem namorado Sabe aquele amigo Confidente que hoje está Muito carente, tanto sentimento É o que eu sinto aqui Nesse momento Se não rola a decepção Vai ajudar meu coração Fazer o quê? Eu tenho que estar preparado Pro que acontecer Envolou Sabe aquele sentimento Envolou Confundi a amizade Com o amor Pra ser manda pra você Porque Envolou Sabe aquele sentimento Envolou Te prometo algo muito Durador Fidelidade Que é o meu amor Sem te pressionar Eu vou deixar Você tranquila Decidi, mas é do que seja Pra mim Envolou Embolou Sabe aquele sentimento Embolou Confundi a amizade Com o amor Tá sem mandar pra você Porque Oh Envolou Sabe aquele sentimento Embolou É massa É ter Reprise Alô Como é que você está Sei que são duas da manhã Tá tarde demais Reprise Saudade Sabe aquele sentimento Sei que está namorando Parece estar feliz Meus parabéns Felicidades É isso aí Mas se algum dia Esse cara te fizer chorar Pode me ligar Qualquer hora Em qualquer lugar Pode ser a cobra Não vou me importar Se o destino fez assim Com a gente Eu não vou chorar Não sabe o que faz Mas sei lá Reprise Deixa o tempo passar Digitar Mas antes Desligar Confesse Você não me esqueceu E nem adianta negar Contrei com a sua amiga E ela veio me falar E falou com você Você falou de mim E disse que não é fácil Esquecer o amor assim Por isso que eu liguei Liguei pra te avisar Vou terminar o namoro E por você eu vou lutar Pode não me querer Pode não me aceitar Pode passar dez anos Mas eu vou te esperar Reprise Mas se algum dia Esse cara te fizer chorar Pode me ligar Qualquer hora Em qualquer lugar Pode ser a cobra Não vou me importar Se o destino fez assim Com a gente Eu não vou chorar Não sabe o que faz Mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes De desligar Confesse Você não me esqueceu E nem adianta negar Contrei com a sua amiga E ela veio me falar Que falou com você Você falou de mim E disse que não é fácil Esquecer o amor assim Por isso que eu liguei Liguei pra te avisar Vou terminar o namoro E por você eu vou lutar Pode não me querer Pode não me aceitar Pode passar dez anos Mas eu vou Você não me esqueceu E nem adianta negar Contrei com a sua amiga E ela veio me falar Que falou com você Você falou de mim E disse que não é fácil Aparelhagem que você dá valor Reprise e saudade Aqui é Reprise e Saudade É muito bom É isso Aqui A música não para Eu cheguei em frente Ao portão Meu cachorro Me sorriu latindo Minhas malas Coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual Como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo Mudei Eu voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Pras coisas Que eu deixei Eu voltei Eu voltei Fui abrindo a porta devagar Mas deixei a luz Entrar primeiro Todo o meu passado Iluminei E entrei Meu retrato ainda na parede Meio amarelado pelo tempo Como perguntar Como perguntar Por onde andei Eu falei Eu falei Eu falei Onde andei Não deu para ficar Porque aqui Aqui é o meu lugar Eu voltei Eu voltei Para as coisas Que eu deixei Eu voltei Sem saber Sem saber Depois de tanto tempo Se havia alguém Me abraçar Me abraçaram Me abraçaram Como antigamente Eu voltei Tanto quis dizer Nada falei E chorei E chorei E chorei E chorei E chorei Eu voltei Agora Para ficar Porque aqui Meu cachorro Meu cachorro Me sorriu Latindo Reprise Reprise saudade A guitarra de fogo Aqui a gente toca saudade de verdade Aparelhagem Aparelhagem que você dá valor 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 Aparelhagem que você dá valor